Querem de toda maneira terminar Vamos incomodar muita gente Que quer colocar água fria Num lugar que tá muito quente Dessa gente eu sinto pena Que sem motivo condena O samba, minha alegria sem par E agora formou uma corrente Com elos muito resistentes Daqueles que levam um bom tempo para arrebentar É ou não é? E abrir espaço Deixar caminhar com seus passos Essa nova geração E dar condições a essa raça E terminar com essa farsa Deixar esse povo sofrido Mostrar seu valor Pra que tanto preconceito? Tá no sangue e não tem mesmo jeito O samba merece respeito Seja onde for Eles querem acabar sim senhor Querem de toda maneira Terminar com nossa cultura Tentou curar e até subestimar Estou falando do samba Do batuque no terreiro Daquela tinta vermelha Que corre pelo corpo inteiro E ainda Vamos incomodar muita gente Que quer colocar água fria Num lugar que tá muito quente E dessa gente E dessa gente eu sinto pena E sem motivo condenar O samba Minha alegria sem par E agora formou uma corrente Com elos muito resistentes Daqueles que levam um bom tempo para arrebentar É ou não é? E abrir espaço Deixar caminhar com seus passos Essa nova geração E dar condições a essa raça E terminar com essa farsa Deixar esse povo sofrido Mostra seu valor Seu valor Pra que tanto preconceito? Tá no sangue Não tem mesmo jeito O samba merece respeito Seja onde for Aonde for O samba merece respeito Seja onde for Aonde for O samba merece respeito Seja onde for O samba merece respeito